TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá Um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite a todos Estamos iniciando o programa Janela do Céu Estamos mais uma vez aqui Para levar a você Uma mensagem através do testemunho De relatos de irmãos Que obtiveram da parte do Senhor A transformação nas suas vidas Que é sempre o que nós buscamos Mudanças Buscamos a paz no nosso coração E às vezes nós andamos por tantos caminhos Tentando preencher um vazio Que somente Jesus pode preencher Procurando vários lugares Sendo que Deus Ele já tem tudo planejado na nossa vida E Ele nos chamou antes da fundação do mundo Como diz na sua palavra E nós precisamos estar sempre abertos Para aquilo que Deus quer fazer E que se você hoje se encontra Sem esperança, desanimado Saiba que Cristo Ele está sempre aberto Nós precisamos Sempre acessível Nós precisamos Nós darmos esse primeiro passo De deixar Cristo trabalhar no nosso coração E ver que somente nele A solução, a paz, a consolo Às vezes nós pensamos que Uma vida com Deus É uma vida ruim Sendo que na verdade é o contrário Uma vida com Deus Ela é cheia de paz Cheia de desafios, sim Mas o Senhor está sempre conosco E Ele sempre nos sustenta Em todos os momentos Sejam bons ou sejam ruins Então eu gostaria também De abrir com todos vocês Uma palavra No livro de João No capítulo 15 E o versículo 5 É um versículo Que sempre nós estamos Acostumados já A lermos Mas é algo que ministra muito Nós precisamos ter sempre isso Vivo nos nossos corações Que diz assim Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Então sem Cristo Nada nós podemos fazer Às vezes nós temos No nosso coração Muitos planos Propósitos Mas é somente aquilo Que o Senhor Jesus permite Porque Ele está no comando De todas as coisas E hoje nós temos conosco A presença do presbítero Da cidade de São Sepé O nosso irmão Juliano Lacerda Que vai a nosso convite Compartilhar Conosco Um pouco da sua vida Do que Deus realizou No seu coração Que São tantas coisas Deus nos chama E vai nos preparando Vai nos Vai nos Capacitando A fazermos tantas coisas Na sua obra Tudo bem irmão Juliano Boa noite Deus irmãos Deus abençoe a todos Tudo bem sim Glória a Deus Irmão Nós gostaríamos De saber Como foi Que Deus Começou Quando Deus Te chamou Para a vida da igreja O que estava Acontecendo Na tua vida Às vezes Deus nos leva A períodos Muito difíceis Para que a gente Possa aceitar A palavra do Senhor Mas a gente sabe Que cada um Teve uma vida Diferente Então Como que Deus Te resgatou O que estava acontecendo Naquele momento Na tua vida Amém irmãos Vou tentar resumir Que o Senhor Fez na minha vida Eu estava passando Por um momento Muito difícil Emocionalmente Por muitas provações Por muitas Na verdade Tribulações O Senhor estava Dispensando na minha vida Com permissão de Deus Para que eu Viesse a procurar Ele Só que no momento Eu não conhecia Deus ainda Não sabia ainda Do que estava Acontecendo E eu estava Com problema Eu estava No final Já de oito anos De um relacionamento E nesse período Eu conheci uma pessoa E essa pessoa Em seguida Ela Ela engravidou Sim E E Eu não conseguia Me desprender Do casamento anterior Sim E isso gerou Muita angústia No meu coração Muito sofrimento Muita Eu não sei explicar Assim Em palavras O que gerava Dentro de mim Aquilo ali Chegou um ponto Assim Que eu Disse assim Que eu não conseguia Trabalhar mais Eu Até um dia Eu estava Eu era mundano Eu estava De carro Na rua E um dia Eu pensei assim Mas eu vou pegar Esse carro E vou sair na faixa E vou Eu vou jogar Na frente Num caminhão Esse carro Daí acaba tudo Eu pensei Eu falava Falava comigo Vinha aquilo ali Dentro de mim Às vezes nas noites Eu andando na rua De carro E vinha aquilo ali Dentro de mim Só que a angústia Era tanta Assim Que E acerca Isso foi em 2014 Cerca de um ano Antes disso Uma irmã Hoje irmã Aqui Na igreja De São Cepé Ela Eu fui dar carona A ela Levar ela Para cuidar Do sogro dela Que estava Em Santa Maria Internado lá E na ida Essa irmã Me falou de Jesus Da Daqui até Santa Maria Da 60 quilômetros Mais ou menos Então eu fui escutando Ela falar Daqui até lá Não tinha como escapar Eu confesso Para os irmãos Que eu não me lembro De nada Do que ela disse Mas a única coisa Que eu me lembro Que ela falou Da igreja De Jesus Sim Mas isso foi o suficiente Daí irmãos Nesse período Como eu estava Muito angustiado E também Em 2008 Eu fiquei no exército Por sete anos E lá no exército Tinha um sargento Um colega Que ele tinha Se convertido Eu achava tremendo Aquilo ali Que estava fazendo A vida daquele homem Um dia Eu abri uma peça Da onde nós Trabalhava lá Aquele cara Estava de joelho Com as mãos para cima Eu falei Daí eu fechei De nova porta Eu falei O que está acontecendo Na vida desse cara O que eu estou pensando Mas tranquilo E ele me falava De Jesus Sim Naqueles períodos Que a gente tinha De folga Ele nos sentava Na sessão Que nós trabalhava Ele falava de Jesus E teve um tempo Que tinha Um tipo de reuniões De 15, 20 minutos Uma vez por semana Assim Depois do almoço E eu me lembro Irmãos Assim Que eu saia Daquele lugar Eu falava para ele Bairmão Eu chamava de irmão Na época Eu chamava pelo nome E eu falei Bairmão Mas eu saio daqui Parece que eu estou flutuando Eu falava para ele E daí passou Passou De 2008 Até 2014 Aconteceu tudo isso Que eu já falei Para os irmãos E isso foi essencial Porque eu sabia Que eu precisava Procurar uma igreja evangélica Sim Dentro do meu coração Já tinha essa base Eu preciso De uma igreja evangélica Só não sabia Qual e nem onde Foi onde Que eu comecei A procurar Irmãos Eu saia de carro Ia nas igrejas Que tinha aqui na cidade E daí todas as vezes Que eu ia Estava sempre fechado Daí eu perguntava Mas será que nem Deus Me quer, né? Na verdade Na verdade Deus já estava Com tudo pronto, né Irmãos Eu é que não sabia, né? Já estava colocando No teu coração O desejo, né? Isso Daí eu saia E não achava Daí um dia Eu estava chegando Num posto de gasolina Aqui na cidade E cruzou essa irmã Que foi falando De Jesus pra mim Até Santa Maria Lá Daí eu gritei pra ela Preciso falar contigo Fui sinal pra ela, né? E ela estava indo Pro serviço E ela fez certinho Pra mim Depois ela me relatando Que não via Ela chegar no serviço Pra me ligar Pra ficar o que eu queria, né? E daí eu falei Irmã É o seguinte Eu não chamei de irmã Chamei pelo nome, né? Eu conheci ela Há muito tempo Ela era a esposa De um amigo meu, né? E eu falei Irmã Eu preciso de um Eu não sei Como eu falei De Jesus aquela vez, né? Mas eu estou precisando De ajuda Estou precisando ir Não sei como é Que funciona Nem os dias Que tem as reuniões Não sei como é Se é reunião O que é que tem, né? Mas eu queria ir E ela amém Então tá Então tal dia tem Acho que era Os cultos Os cultos de quarta-feira E eu lembro, irmãos Daí eu Em casa Falei Eu vou ir na igreja Às vezes a mulher Me olhou com uma cara, né? Porque Quem me conheceu antes, irmãos Assim Vê muita diferença É praticamente Uma missão impossível É verdade, irmão Até, irmão Quando eu cheguei na igreja Irmão Tu veio Regalão Olhando assim Depois vai pedir pregão, né? Eu falei Vim Daí eu me lembro Que eu cruzei Na frente da igreja Assim Não tive coragem De chegar Daí eu dei uma volta Na quadra Assim, irmão E falei Mas eu falei Que eu ia vir E eu vou chegar Na verdade Era Deus Que tava me levando João 15 e 16, né? Parei o carro Cheguei A irmã melhou Com os olhos Com o verde Falei Cheguei, irmão Eu ficava lá No fundo Lá quietinho Escutando Não entendia nada Não sabia nada Né? E aquilo aí Foi passando, irmão Foi passando Passou Foi bem nessa época Que nós estamos agora Foi em maio Que eu comecei A frequentar E eu lembro Que daí Chegou um tempo Assim que eu falei Não, eu quero me batizar Falei com o presbítero Na época Eu quero me batizar Foi o dia Que eu me batizei Foi em 8 de julho De 2014 Que benção E ali começou Uma mudança Muito grande Sem eu saber Que eu estava indo Sem entender nada E... Mas te fazia bem Eu via Me fazia Me dava uma paz Assim que eu não entendia Assim dentro do meu coração Sabe? Uma coisa que Um mês atrás Eu estava quase morrendo De angústia Aquilo ali Parecia uma bomba tômica Que estava dentro do meu coração Do meu peito Assim Aquilo parecia que ia explodir E... Eu não conseguia trabalhar Eu tremi Eu estava Num ponto Assim que eu estava Eu não sei explicar Uma angústia muito intensa Assim Muito forte Assim Dentro de mim E quando eu comecei A ir Irmãos Aquilo ali Começou a sair Aquilo ali E eu lembro Irmãos Também Que eu bebia Quase todos os dias Sim Todos os dias Eu saia Contava as horas Chegava 6 horas da tarde Eu saia da oficina Ligava para alguns amigos Que a gente tem no mundo Irmãos E saia E ia tomar um chope Ia tomar uma cerveja Dar uma volta de carro Aquilo ali Era todos os dias E tinha uns Tinha uns amigos meus Aqui da volta da casa Que A gente fazia jantas aqui E quem cozinhava Era eu E deram a tomar uma cerveja E fazia Fazia As jantas ali Teve um dia Que eles vieram aqui Eu fiz a janta E eles me ofereceram cerveja Eu não tomei Eu falei Não, não quero E eles passaram a noite O diabo é sujo Irmãos E passaram a noite Tu vai cansar Eu ia dizer Não, tu vai cansar De me oferecer cerveja Eu não quero Aquilo ali saiu Do meu coração Que desejo que eu tinha Eu não sei como É uma coisa Que eu falava assim Eu sei que a igreja É o lugar certo Mas eu não vou Para a igreja Por causa da minha cervejinha Que eu tomo todos os dias E por causa dos dízimos Na vareja E daí E aquilo ali Sumiu A moça Aquele desejo de beber Sim Daí eu lembro Sem ninguém te falar nada Sem ninguém te dizer Que não podia Simplesmente No coração Deus foi tirando Saiu Uma coisa assim Eu digo assim Um milagre de Deus Porque Não tem como explicar E eu lembro Que aqui em casa Eu comprava muito whisky Às vezes amigos meus Iam para aqui Tem a riveira Que é aqui perto Iam para Paraguai Coisa não Traz um whisky Traz um Para mim botar aqui No estante Às vezes eu tomava Ou tequila Tinha aqui também Eu não tomava muito Mas tinha tudo ali Sabe irmãos E aquilo ali E tinha um vinho Eu ganhei De um cliente meu Na época Um vinho muito bom Eu gostava muito De um vinhozinho No inverno agora E eu estava Poupando aquele vinho Então eu tinha parado Com a cerveja E falei Não vinhozinho Eu vou continuar tomando E daí eu botava Meia taça Na hora que eu ia fazer As jantas De noite Em casa E daí chegou um dia Que ele vinha E me fez mal E Deus me tocou No coração Eu falei Não Deus Eu acho que não quero Que eu tome nenhum vinho Não vou tomar mais Sim E eu lembro E eu lembro Aquelas bebidas Que tinha assim Na estante E coisa Eu falei Para minha ex-mulher Bota tudo fora Mas quem sabe Não é para dar Para ninguém É para te derramar Na pia Aonde for Derrama Joga fora Saiu quase Um saco De garrafa Vazia E eu nunca mais Bebi Nunca mais senti Vontada de beber Até depois De uns dois anos Eu passei Por umas tribulações E eu tentei tomar De novo Não consegui Sabe Eu estava forçando Uma coisa Que Deus já tinha Me libertado Então tu não consegue E ali começou Muitas coisas Irmãos Começou muitas coisas E está fazendo Muitas coisas Que eu não entendo Eu só vou entender Depois Porque hoje Irmãos Eu estou entendendo De coisas De lá de trás Que o Senhor Fez E eu não entendia E eu estou começando A entender hoje O que Deus fez Na minha vida Estava fazendo Amém Irmãos É verdade Deus É que está no controle Na administração De todas as coisas Internas Que Deus vai Nos limpando Que Deus vai Nos libertando Porque A alegria Para o velho homem Sempre são as coisas Naturais Festa Bebida Mas quando A gente tem Cristo No nosso coração Deus coloca Deus coloca Outra alegria Dentro do nosso coração Que ela é permanente No outro dia Não fica mal Com ressaca Mas pelo contrário A alegria do Senhor Ela é constante E ela vem de dentro Então não nos deixa Então não nos deixa escravo De algo natural De algo externo Mas a alegria De Deus Ela é constante Sempre dentro de nós E vai nos suprindo Em todos os momentos Nós vamos fazer Um intervalo Então E nós já voltamos Continuando aqui O testemunho Do nosso irmão Juliano Aguarde Janela do céu Amém.